Fala pessoal, tudo certo? O Nasso André aqui com vocês para mais um vídeo de Bloodborne e dando continuidade aqui nesta área, o castelo Kynhurst. E vamos seguir aqui, tem vários itens interessantes para a gente pegar nesse lugar. Aqui, tem um atalho para a gente descer até lá, aquela entrada. Podia ter feito isso logo naquele vídeo lá, no vídeo anterior. Vou mostrar para vocês tudo direitinho. Se eu morrer, já tem um atalho aqui para a gente fazer esse corte aí na área para não dar toda aquela corrida de novo. Outro baú aqui e temos um registro sanguevil. E vamos limpar aqui, esta área também, dessas mulheres aqui. Várias delas. Pegar todas aqui. E curar. Calma, meu filho. Toma aí. Vem para cima de mim, não. Pegar logo aquela bruxa ali, olha. Para deixar as outras mais perigosas. Aí. Agora, bora nos afastar, né? Juntou três ali, é perigo. Ficou só uma. Aí. Ficou essa aqui também. E aquela ali também. Beleza, limpamos aqui este aposento. Não, para cá não tem nada. Vamos subir. Subindo, subindo, subindo. 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 O que é que tem aqui? Frasco de sangue. Ai. Olha, aquela bruxa lá. Tipo uma bruxa, né? Ela está atacando isso na gente. Vamos pegar logo ela aqui. Opa. Toma aí. Tem outra para ali. Tem outra para ali. Mais frascos de sangue. Muito bom, né? Vamos já para cá. Mais frascos de sangue. Opa. Estão dropando bastante frascos de sangue para a gente. Isso é ótimo. Faltou mais algum? Creio que não. É um farmzinho aqui de frascos de sangue. Muito bom para a gente. Mais um naco. E agora vamos para cá. Vamos cair bem aqui, ó. Vamos cair bem aqui, ó. É isso mesmo. Balas de mercúrio. Cadê? Vai vir mais desses bichos aqui. Vai vir mais desses bichos aqui. O que foi isso? Solta, desgrama. Olha o outro ali. Olha o outro ali. Opa. Quero o pulinho. Isso. Deixou aqui. Tem para mim. Fragmento gêmeos. A gente chegou aqui em mais lugar com essas mulheres choronas aqui, né? Olha, essa aqui sem cabeça. Ai, me prendeu o grito delas. Solta. Daquela bruxa ali. Beleza. Tem mais alguma aqui? Não. Balzinho. Luvas de algoz. Também é uma magia, né? É um poder. Se não me falha a memória. Isso mesmo. Invoca espíritos raivosos. Precisa de 20 de poder arcano. Mais um poder aqui para você. Que for fazer aí. Uma dude em arcano, né? E temos aqui, veste de cavaleiro. Cavaleiro. Só defesa de sangue, né? Que ele aumenta, então. Eu vou ficar... Vou só vestir aqui para ver como é que fica. Olha só. Todo pomposozinho. Mas eu vou ficar com... Vou ficar com ele porque o nosso boss que a gente vai enfrentar... Agora que eu me lembrei... Ele é com defesa de sangue, né? Ele precisa dessa defesa de sangue. E vamos sair agora. Para cá foi de onde nós viemos. Tem que me lembrar agora como é que a gente sai daqui. É uma alavanca que a gente tem que puxar. Não sei se é para cá mesmo. É por aqui. Ai, que susto. Pensei que eu ia cair para ali. Vamos para cá para ver se tem alguma coisa. Tem aqui, ó. Sangue frio 10. Ah, não. De novo, mano. Esquece, meu. Cai aí. Beleza. Chegamos aqui. Nesse lugar que a gente vai puxar agora. Essa alavanca aqui. E vai abrir um atalho, né? Para onde a gente... Veio. E aqui a gente tem uma escada. A gente vai para lá agora. Cadê a escada? Cadê a escada? Acho que é lá para cima. Não, está aqui. Vamos subir nessa escada. Cara, já estou com 85 mil de ecos de sangue, o que é perigosíssimo. Tem mais aqui, um baú. Gema de sangue quente. Vamos ver o que a gente tem por aqui. ver se tem algum item por aqui. Que eu acredito que tenha. Olha aqui o nosso bichinho. Dois nacos. Para cá, o que é que temos? Será que temos algo? Não. Vamos subir, então, aqui. Temos o item ali, nesse morcego. Mais um, mais dois. Vamos lá. Vamos lá. Isso. Chinó de cavaleiro. Galera, deixa eu ver como é que está a minha arma aqui. Estou muito preocupado. Durabilidade. Durabilidade. Ah, tudo tranquilo. 226. Beleza, então. O caminho é por aqui. A gente desce. Vamos ver para cá. Por aqui mesmo. Agora aqui. Por este caminho. Vamos ver se essas vestes aqui é o melhor para defesa de sangue. Tem uma venda aqui, né? Opa. Xiló de cavaleiro. Dá 60. Acho que ela é... Capuz da igreja também. Defesa de sangue. Só que a defesa física do chapéu de caçador é melhor. Vou ficar com o chapéu de caçador. Não vou ficar com o chapéu de caçador. Não vou ficar com o chapéu de caçador. Não vou ficar com o chapéu de caçador. E agora que a gente vai lutar contra o boss dessa área aqui. Esse item, marca de caçador arrojado. Acho que é isso então. E agora, hein pessoal? Vamos nessa. 89 mil diacos de sangue, o negócio que vai pegar. 90 mil diacos de sangue. Eita, galera. Vamos lá. Mais um boss de Bloodborne. Mártir Logarius. Vamos nessa. Ai. Ei, apelão. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Galera, tem que ir pra cima deles, senão... Olha lá, de novo. Vai ficar só nisso. Ai, ai, ai. Ai, ai. Sai, 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 sai. Eita. Vai ficar. Opa, deu certo não. Vem cá, vem. Ai. 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 Ai, pitomba. Tô com cinco só, galera. Cinco frascos. Dois. Será que vai? Três agora? Opa, não deu. Tô com cinco. Ai, caramba. Sai. Cadê este spade, hein? É, galera. Acho que eu vou morrer. Ó. Vou até pouco. Opa! Só mais uma, vai! Vem, vem, vem! Aí! Toma! Aí! Poxa vida, olha só! Quase que eu morro pra ele! Bem, aqui tem um item, vamos ver agora. Coroa das ilusões. Vamos acender aqui a lâmpada e vamos colocar essa coroa aqui. Vou mostrar pra vocês. Aqui. Está, né? Fechado. Mas a gente vai colocar a coroa. Vamos lá? Beleza, então. Vamos colocar aqui a coroa na nossa cabeça. Cadê a coroa? Cadê a coroa? Está aqui. Coroa das ilusões. Coroa das ilusões. Crescente. Vamos lá! directors. Crescente. E olha só, surgiu tudo isso aqui na nossa frente. Galera, eu confesso para vocês que é a primeira vez que eu estou entrando aqui. Primeira vez mesmo. Eu não tinha colocado essa coroa ainda não, porque não apareceu para mim nas outras vezes, eu esqueci de pegar, sei lá. Vamos ver essa mulherzinha de perto aqui. Bem feia, por sinal, horrível para falar a verdade. Tudo bem, então. Vamos para cá. O que é que tem aqui? Convite fechado. Não tem mais nada. O que é que tem nesse convite fechado aqui? Convocação antiga fechada, invocando para Cain Hurst. E aí? Usar. Não sei o que é que faz com isso. Vamos para cá agora. Vamos explorar esse local aqui. Eu vi que tem uma roda aqui, uma coisa assim. Tem nada aqui. Foi lá de novo com a rainha, né? A gente pegou isso, esse convite, quem sabe. Ah, vamos nos ajoelhar. Regente dos sanguevis, inimiga jurada da igreja. Porém, nosso povo foi assassinado. E somos prisioneiros desta máscara infame. O que vós procurais? Fazer o juramento dos sanguevis, vamos fazer. Bem, bem. És um caçador singular, de fato. Cansamo-nos destas noites lastimáveis. Partilhe de nosso compromisso e jure-se contra a igreja. Se este caminho desejar estrilhar, por favor, embeba-se do meu sangue pútrido. Vamos lá. Muito bem. Beba bastante de nosso sangue. Sinta a corrupção queimar, espalhando-se. Agora, és um sangue vil também. Nós dois, remanescentes nesta terra. Então, temos aí, uma nova runa. Corrupção. E o símbolo de Kain Rust. Talvez com esse símbolo aqui, a gente consiga uma arma nova. Como eu falei, nunca vim aqui antes. E aqui, um novo gesto, respeito. Oferecer mancha de sangue? Vamos lá. O que é isso? Sem mancha de sangue para oferecê-lo. Aguardaremos teu retorno. Pela honra de Kain Rust. Kain Rust. Assim que é o nome, né? Beleza. Acho que não tem mais nada para pegar aqui. Pelo menos não estou vendo, né? Por favor, você sabe de alguma coisa aí? Um caminho para pegar alguma coisa por aqui? Deixe no teu comentário aí. Alguma coisa secreta. Tá? Ok. Então, aqui uma lâmpada. Vamos agora para o sonho do caçador. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Tem um chapéu de caçador de Arnan. Explorador de tumba. Elmo de Kain Rust. Kain Rust. Olha só. Elmo, armadura, manopla. E perneira de Kain Rust. É que a gente tem do corvo, né? Eita, uma fortuna isso aqui, hein, galera? Vamos lá. Será que eu compro? Eu vou comprar. Vou comprar. Vamos lá. O que a gente tem aqui? Tem uma coisa de arma nova. Tem aqui que a gente pegou, né? É 18 mil. Uma Kikéz. Kikéz. Precisa de 14 de destreza. Custa, sim, nada mais, nada menos que 50 mil. E tem um ataque de sangue. E só, só isso mesmo. E uma lâmina da misericórdia aqui. Beleza, com ataque arcano. Ok. E, pessoal, eu vou ficar por aqui. No próximo vídeo, a gente vai falar com... Procurar, né? Onde é que ele está? Com Alfred. Vamos falar com ele? Ou vamos concluir a quest? Eu vou ficar por aqui. Derrotamos, então, mais um boss aqui em Bloodborne. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou... Ah, tá. Pera lá. Quase que eu ia esquecendo. Vamos colocar a roupa lá. De Kanehurst. Vamos lá. Elmo. A armadura. A manopla. E a pederneira. Agora, hein? Olha só, meu amigo. Muito massa. Agora sim. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa aí o teu like. Compartilhe nas redes sociais. Favorite esse vídeo. Deixe o teu comentário. E também se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito. Gostei demais dessa armadura. Então, até o próximo vídeo. Falou. Tchau.